Queridos amigos e irmãos, entre as questões que nos inquietam, em primeiro lugar está a poluição que afeta diariamente as pessoas. A terra, diz o Papa, a nossa casa, parece transformar-se cada vez mais no imenso lixão. Tanto os resíduos industriais como os produtos químicos utilizados nas cidades e nos campos podem produzir um efeito de bioacumulação nos organismos dos moradores nas áreas limítrofes, que se verifica mesmo quando é baixo o nível de presença do elemento tóxico no lugar. Estes problemas estão intimamente ligados à cultura do descarte, da sobra, que afeta tanto os seres humanos, excluídos, como as coisas que se convertem rapidamente em lixo. Nota-se, por exemplo, como a maior parte do papel produzido se desperdiça sem ser reciclado. Custa-nos a reconhecer que o funcionamento dos ecossistemas naturais é exemplar. As plantas sintetizam substâncias nutritivas que alimentam os herbívoros, estes por sua vez alimentam os carnívoros que fornecem significativas quantidades de resíduos orgânicos que dão origem a uma nova geração de vegetais. Ao contrário, o sistema industrial, no final do ciclo de produção e de consumo, não desenvolveu a capacidade de absorver e reutilizar resíduos e escórias. Ainda não se conseguiu adotar um modelo circular de produção que assegure recursos para todos e para gerações futuras e que exige limitar, ou o mais possível, o uso dos recursos não renováveis, moderando o seu consumo, maximizando a eficiência no seu aproveitamento, reutilizando e reciclando-os. A resolução desta questão seria uma maneira de contrastar a cultura da sobra, que acaba por danificar o planeta inteiro. Mas nota-se que os progressos, neste sentido, são ainda muito escassos. O Papa afirma que o clima é um bem comum, um bem de todos e para todos. A nível global é um sistema completo que tem a ver com muitas condições essenciais para a vida humana. Há um consenso científico muito consistente, indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. Nas últimas décadas, este aquecimento foi acompanhado por uma elevação constante do nível do mar, sendo difícil não o relacionar ainda com o aumento de acontecimentos meteorológicos extremos, embora não se possa atribuir uma causa cientificamente determinada a cada fenômeno particular. A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilo de vida, de produção e de consumo para combater este aquecimento, ou pelo menos, diz o Papa, as causas humanas que o produzem ou o acentuam. É verdade que há outros fatores, mas numerosos estudos indicam que a maior parte do aquecimento global é devida à alta concentração de gases com efeito de estufas, devido a nidrido carbônico, a metano, o óxido de azoto e outros. Tudo isso é emitido, sobretudo, por causa da atividade humana. A sua concentração na atmosfera impede que o calor dos raios solares refletidos pela Terra se dilua no espaço. Isto é particularmente agravado pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis, que está no centro do sistema energético mundial. E incidiu também a prática crescente de mudar a utilização do solo, principalmente o desmatamento para a finalidade agrícola. Por sua vez, o aquecimento influi sobre o ciclo do carbono. Cria um ciclo vicioso que agrava ainda mais a situação e que incidirá sobre a disponibilidade de recursos essenciais, como a água potável, a energia e a produção agrícola das áreas mais quentes e provocará a extensão de parte da biodiversidade do planeta. O derretimento das calotas polares e dos glaciares, a grande altitude, ameaça com uma libertação de alto risco de gás metano. E a decomposição da matéria orgânica congelada poderia ainda acentuar a emissão de anidrido carbônico. Entretanto, a perda das florestas tropicais piora a situação, pois estas ajudam a mitigar a mudança climática. A poluição produzida pelo anidrido carbônico aumenta a acidez dos oceanos e compromete a cadeia alimentar marinha. Se a tendência atual se mantiver, este século poderá ser testemunha de mudanças climáticas inauditas e de uma destruição sem precedentes dos ecossistemas, com graves consequências para todos nós. Por exemplo, a subida do nível do mar pode criar situações de extrema gravidade se se considera que um quarto da população mundial vive à beira-mar ou muito perto dele e a maior parte das megacidades estão situadas em áreas costeiras. As mudanças climáticas são um problema global com grave implicações ambientais, sociais, políticas econômicas, distributivas, constituindo atualmente um dos principais desafios para a humanidade. Provavelmente os impactos mais sérios recairão, diz o Papa, sobre os países em via de desenvolvimento. Muitos pobres vivem em lugares particularmente afetados por fenômenos relacionados com o aquecimento e os seus meios de subsistência dependem fortemente das reservas naturais e dos chamados serviços de ecossistema, como a agricultura, a pesca e os recursos florestais. Não possuem outras disponibilidades econômicas nem outros recursos que lhes permitam adaptar-se aos impactos climáticos ou enfrentar situações catastróficas. E gozam de reduzido acesso a serviços sociais e de proteção. Por exemplo, as mudanças climáticas dão origem a migrações de animais e vegetais que nem sempre conseguem adaptar-se. E isto, por sua vez, afeta os recursos produtivos dos mais pobres, que são forçados também a emigrar com grande incerteza quanto ao futuro da sua vida e dos seus filhos. É trágico, diz o Papa, o aumento de imigrantes em fuga da miséria agravada pela degradação ambiental, que, não sendo reconhecidos como refugiados nas convenções internacionais, carrega no peso da sua vida abandonada, sem qualquer tutela normativa. Infelizmente, diz o Papa, verifica-se uma indiferença geral perante estas tragédias, que estão acontecendo agora, mesmo em diferentes partes do mundo. A falta de reações diante destes dramas dos nossos irmãos e irmãs, é um sinal da perda do sentido de responsabilidade pelos nossos semelhantes, sobre o qual se funda toda a sociedade civil. Muitos daqueles que detêm mais recursos e poder econômico ou político, parecem concentrar-se, sobretudo, em mascarar os problemas, ou ocultar os seus sintomas, procurando apenas reduzir alguns impactos negativos de mudanças climáticas. Mas muitos sintomas indicam que tais efeitos poderão ser cada vez piores, se continuarmos com os modelos atuais de produção e consumo. Por isso, diz o Papa, tornou-se urgente e imperioso o desenvolvimento de políticas capazes de fazer com que, nos próximos anos, a emissão de anidrido carbônico e outros gases altamente poluentes se reduza drasticamente, por exemplo, substituindo os combustíveis fósseis e desenvolvendo fontes de energia renovável. Não podemos ficar omissos. Não podemos deixar as coisas acontecerem do jeito que acontecem. As novas gerações irão sofrer as consequências de nossa omissão. Cada um tem que fazer a sua parte. Os que governam, sobretudo, muito mais do que nós. Mas não podemos ficar calados, enquanto ainda é tempo, poder salvar esta casa de todos, a nossa terra. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Filho. Amém. Legenda Adriana Zanotto